Hoje Todo um passado lindo A mocidade vindo Na parede me dizer Para eu sofrer Trago A vida agora é calma Um tango dentro da alma A velha história de um amor Que no tempo ficou Garçom põe a cerveja Sobre a mesa Bandone um Toque de novo que Tereza Esta noite vai ser Minha e vai dançar Para eu estranhar A luz Do cabaré Já se apagou Em mim O tango Na vitral Também chegou Ao fim Parece Me dizer Que a noite envelheceu Que é hora Para te lembrar Que te julhar 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 Trago a vida agora calma Um tango dentro d'alma A velha história de um amor Que no tempo ficou Gachou, põe a cerveja sobre a mesa Bandoneou, toque de novo que Tereza Esta noite vai ser minha e vai dançar Para eu sonhar A luz do cabaré Já se apagou em mim O tango na vitrola Também chegou ao fim Parece me dizer Que a noite envelheceu Que é hora de lembrar E de chorar